Fala pessoal, a nossa questão do dia então é de seguinte, uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Ao inserir uma moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso. Então se a gente tem 10 bolas de cada cor e são 10 cores, a gente tem um total de 100 bolas, né? Inserindo-se 3 moedas, uma de cada vez, a probabilidade que a máquina libere três bolas, sendo apenas duas delas brancas, é de aproximadamente de... Então a probabilidade de sair uma bola branca. Se não saiu nenhuma ainda, então vai ser 10 bolas brancas para um total de 100 bolas. A probabilidade para sair a segunda bola branca, se já sair uma branca, então restou 9. Do total restou 99. E a probabilidade, se for chamar de X, as outras cores que não seja branca. Então é 90, né? Porque são outras 9 cores. E se já saiu duas bolas, então agora é 98. Porém, a gente tem que observar aqui que nós temos três formas de combinar essas três bolas, né? Pode sair branca, branca e depois outra cor. Pode sair branca, outra cor e depois branca. Ou ainda outra cor, branca e branca. Então a nossa probabilidade total vai ser definida por três, né? Que são essas três permutações, vezes 10 sobre 100, vezes 9 sobre 99, vezes 90 sobre 98. Fazendo essa operação aí, a gente chega na fração 27 sobre 1078, que é a mesma coisa que 0,025, que é a nossa alternativa B. Achamos a resposta.